Vê que você tá filmando ele. Se ele vê, também ele pega o celular e jogar lá embaixo. Ah, não tem zoom essa porra. Mas dá pra pegar? Dá pra ver legal ele? Tá pegando, tá? Dá pra ver legal? Ele tá tirando o aparelho. Eu ia narrar o bagulho, velho. Eu ia narrar. Mas não, hein, não. Ele vai mijar na parede. Mano, tá muito engraçado. Totally crazy. Depois a gente faz a narração no micro. A bublagem. Vem aí, seu otário, pare de falando. Vem aí, seu otário, que eu te quero. Eu já falei pra você que eu tava com frio. O meu pinto não é pequeno. Meu pinto é grande. Tô tentando te explicar, você não quer entender. Eu já disse. O que vai vir aqui vai tacar esse celular. Se ele ver, ele vai tacar. Se ele ver, ele vai tacar. Lá no pé. É tipo de gizitúria. Aí eu a gente lá pra baixo. Eu já dou um de cada vez. Você é homem então. Agora você virou mágico. Eu queria saber se você é que... Deve ter ido com mulher, né? Ele estava aqui e desligou. E você não ouviu o que ele está falando. Eu não acredito. Ela perguntou pra ele, Ju. Dá licença, eu estou muito curiosa. Por que você está brigando? Aí eu falo com a minha mulher. O que está acontecendo? Por que vocês não brigando, meu? Está muito alterado. Anti-orbo. É chifre, né? É chifre. Chegar com as câmeras ali, já no cara. Vai entrevistar. Olha lá, as melóxicas ali, ó. Que menina, né? Nossa, nossa, nossa. As de ontem vem dele de lata mesmo. Agora que é do CPC aí, gente. Pode crer. É. Porta-luz da praia. Porta-luz. O problema é a grana, velho. A grana. A gente pegou, velho. É mulher com grana, fodeu. Comprou a bolsa. Com certeza que eu compro a bolsa. Deixa eu ver se meu dinheiro está aqui. Bom, a gente chegou com um docinho de leve. Oi? Oi? E aí, vamos? Caputino, hein? Tô na vontade de comer. É isso aí. É isso aí. Come, come, come. Meu pinto não é pequeno. Que crise, né? O bolsa fica tudo louco, né, gente? É isso aí. É isso aí. Vamos. Vamos. Dá pra ver, né? Dá pra ver. O quê? Ah, deixa aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Não, coloca ali em cima, ó, do agulho, velho. Tem muita coisa. Ah, vai, deixa. Ah, é isso aí.